Música Nós estamos começando mais um programa Conversa com o meu povo pela nossa TV Nazaré nesse período em que nosso arcebispo Dom Humberto está viajando e mais uma vez então tenho a oportunidade de poder estar aqui com você para poder conversar, meditar sobre assuntos que dizem respeito a nossa fé dizem respeito a nossa vida e até mesmo a nossa pastoral do dia a dia Nós queremos meus irmãos e irmãs poder refletir nesse tempo ainda da quaresma um tempo muito propício para podermos entender esse grande tema que é realmente a conversão a mudança de vida, o pedido de perdão Você já percebeu vivendo esse tempo da quaresma nas suas paróquias, nas suas comunidades e percebeu alguns detalhes relacionados até mesmo à liturgia por exemplo, você percebeu que nós não cantamos o glória somente o glória foi cantado em duas solenidades que nós já celebramos neste tempo da quaresma a solenidade de São José no dia 19 de março e a solenidade da anunciação de Maria no dia 25 de março a igreja então abriu esse parêntese e abre esse parêntese para poder celebrar então essas duas solenidades importantíssimas para todos nós São José que é o patrono da igreja espalhada no mundo inteiro e a anunciação do Senhor 25 de março justamente pelo próprio fato de que 25 de março é o início, portanto poderíamos assim dizer da gestação de Maria já que para uma criança nascer são necessários nove meses então de 25 de março a 25 de dezembro dia em que nós celebramos o Natal do Senhor são nove meses e por isso então sempre essa data fixa do 25 de março nós celebramos o que chamamos de anunciação de Maria que é quando o anjo vai anunciar de que ela será a mãe do Salvador depois desses dois tempos, depois dessas duas festas e solenidades a igreja retoma essa sobriedade onde não se canta o glória, se veste a cor roxa os instrumentos são usados apenas para sustentar os cantos nós também aqui no Brasil refletimos a campanha da fraternidade que esse ano é sobre os biomas brasileiros porque a campanha da fraternidade é refletida sobretudo nesse tempo da quaresma o tempo da quaresma nos ajuda a poder pensar também em algumas realidades de caridade do ponto de vista concreto na vida de cada um de nós nós iremos explicar um pouco então todo o sentido, essa espiritualidade da quaresma para que dessa forma, vivendo ainda esse tempo de quaresma nós possamos nos preparar já para daqui a duas semanas podermos celebrar a Semana Santa que iniciará com o Domingo de Ramos e depois entraremos no que nós chamamos de Tríduo Pascal composto da Quinta, Sexta e Sábado Santo até chegarmos ao domingo onde celebraremos a Grande Páscoa a Ressurreição do Senhor Meus irmãos e irmãs, no tempo da quaresma nós iniciamos então na quarta-feira de cinzas e nós escutamos no Evangelho da quarta-feira de cinzas no Evangelho de Mateus Jesus que fala aos seus discípulos e ele falando aos discípulos ele dá algumas instruções aos discípulos em base a três conselhos primeiro quando Dérizes mola não faça como os hipócritas que gostam de poder tocar trombetas para serem vistos pelos outros mas pelo contrário quando Dérizes mola que a tua mão direita não saiba o que faz a tua esquerda depois ele fala da oração quando orardes não faças como os hipócritas que gostam de rezar em praça pública e rezar em voz alta só para serem vistos pelos homens mas pelo contrário quando orardes entra no teu quarto fecha a porta e reza o teu pai que está em segredo terceiro momento terceiro ensinamento que Jesus dá naquele mesmo Evangelho que nós escutamos na quarta-feira de cinzas quando Dérizes não faças como os hipócritas que gostam de desfigurar os rostos só para serem vistos pelos homens mas pelo contrário quando Dérizes perfuma a cabeça lava o rosto e dessa forma então viverás somente aquilo que o teu pai saberá em segredo vejam que aqui meus irmãos e irmãs liturgicamente a igreja nos orienta com esse Evangelho para três direcionamentos com os quais nós podemos viver esse tempo da quaresma ou seja a dimensão da caridade a dimensão portanto do meu relacionamento com os outros a dimensão da oração portanto o meu relacionamento com Deus e o meu relacionamento comigo mesmo ou seja na dimensão do jejum então aqui são três dimensões que nós podemos tranquilamente poder rever nesses 40 dias de quaresma que nos preparam para a Páscoa do Senhor a dimensão da caridade e aqui por exemplo é que entra a campanha da fraternidade essa dimensão da caridade me ajuda a poder pensar o meu relacionamento com o outro então eu posso perguntar nesse tempo da quaresma como é que está o meu relacionamento com os outros vocês sabem que o relacionamento com os outros nosso relacionamento na vida comunitária nosso confronto de personalidades torna muitas vezes a nossa vida muito exigente e uma prova constante da nossa fé e do que nós acreditamos em Deus o outro para mim ele é sempre um desafio porque no outro eu posso ver refletido aquilo que eu sou e muitas vezes então o outro me ajuda a poder entender quem eu sou tanto nos aspectos positivos como por exemplo alguém que nos nos agradece alguém que evidencia as nossas nossos dons evidencia aquilo que nós fazemos de bom mas ao mesmo tempo também aquele outro que pode evidenciar as nossas falhas as nossas limitações as nossas feridas e aí então esse confronto no relacionamento com o outro faz com que eu possa entender de tudo aquilo que eu já aprendi de Deus de tudo aquilo que eu venho escutando do evangelho como é portanto que eu estou ultimamente me relacionando com as pessoas com as quais eu convivo o que essas pessoas provocam em mim porque em determinados comportamentos eu tenho determinados pensamentos e até mesmo comportamentos que muitas vezes me agradam e me fazem descobrir ainda mais quem eu sou e muitas vezes também podem me desagradar podem me fazer ficar desconfortável e assim por diante tudo isso nós podemos refletir nessa dimensão da caridade no tempo da quaresma onde também essa caridade diz respeito a própria campanha da fraternidade em que a CNBB já há mais de 50 anos ela nos oferece um tema social para que nós possamos refletir de uma forma concreta nesse tempo da quaresma essa dimensão da caridade a dimensão da oração seja o meu relacionamento com Deus o tempo da quaresma é um tempo propício para que nós possamos então pensar como é que está o meu relacionamento com Deus o relacionamento com Deus é tudo aquilo que diz respeito a minha vida de fé todos nós sabemos que pertencemos a uma religião em nosso caso nós pertencemos a religião cristã a religião cristã que para nós inicia propriamente dito no dia em que nós somos batizados e recebemos o batismo a partir do momento em que nós somos batizados durante toda a nossa vida os sacramentos nos acompanham e a igreja se torna a nossa mãe ou seja aquela que nos orienta sobre o modo como devemos interpretar os mandamentos de Deus o modo como nós devemos nos confrontar e realmente ler a nossa vida a partir do que nós acreditamos de Deus e do que Ele ensina para cada um de nós mas vocês sabem meus irmãos e irmãs que uma das dificuldades é justamente o alimento da nossa fé ou seja nós somos tão acostumados realmente a poder viver a nossa vida de uma forma pragmática ou numa linguagem até mesmo filosófica como se gosta muito de usar numa vida empírica ou seja eu sou acostumado a ver aquilo que eu sinto eu sou acostumado a sentir realmente aquilo que eu posso tocar e assim por diante e todos nós sabemos que a fé ela não se pode ver a fé não se pode sentir a fé é uma realidade como diz a carta aos hebreus que nos ajuda a poder já antecipar aqui aquelas realidades invisíveis que realmente nós alcançaremos no céu ou seja então a fé ela é a forma pela qual eu entendo quem é Deus na minha vida eu respondo a ele e essa resposta que eu dou na minha vida de fé se dá nas mediações que eu vivo na minha vida e essas mediações que eu vivo na minha vida são a igreja os sacramentos os sacerdotes a comunidade a paróquia e tudo aquilo que a igreja me coloca à disposição para que eu possa entender que de fato Deus existe na minha vida mas é claro como eu dizia antes essa dimensão pragmática e empírica da nossa vida ou seja a dimensão física muitas vezes não nos permite podermos confiar e mergulhar profundamente na nossa vida de fé por exemplo nas situações que acontecem na nossa vida nas diversas situações de confronto de desafios as escolhas que eu faço na minha vida como eu posso ler tudo isso à luz da minha fé como eu posso falar a Deus como eu posso confrontar tudo isso a Deus se muitas vezes eu até penso Deus não me responde eu não sinto a presença de Deus fortemente na minha vida e aí quando nós não sentimos a presença de Deus ou quando achamos que Deus não está presente na nossa vida nós não sentimos fortemente essa ação de Deus nós temos a tendência de poder desanimar na fé e desanimando na fé então nossa vida de oração ela tem uma queda a nossa própria leitura da vida a partir da nossa fé ela tem uma queda e eu passo a ler a minha vida ou a viver a minha vida a partir dos meus impulsos a partir dos meus esquemas a partir dos meus pensamentos que muitas vezes podem ser falhos muitas vezes eu posso acordar bem e poder fazer a caridade e não sentir nem um pouco de sacrifício e poder fazer a caridade porque eu estou bem e empolgado mas pode existir algum outro momento da minha vida em que eu acordar eu não acordo bem e a partir daí então tudo me pesa e assim meus irmãos e irmãs então essa dimensão da fé na nossa vida nos faz realmente poder pensar que quando ela não é bem vivida não é bem alimentada ela portanto faz com que muitas dimensões e muitas coisas da nossa vida elas possam realmente ficarem cada vez mais limitadas cada vez mais baixas até mesmo e por isso então esse tempo da quaresma me ajuda a poder pensar como é que está esse meu relacionamento realmente com Deus como está esse meu relacionamento na vida de oração na vida de fé como eu posso fazer a leitura da minha vida a partir dos ensinamentos de Deus a partir daquilo que eu entendo de Deus na minha própria vida depois a dimensão também que nos ajuda muito nesse tempo da quaresma a poder refletir e que nós escutamos no evangelho de Mateus na quarta-feira de cinzas é a dimensão do relacionamento comigo mesmo comigo mesmo ou seja essa dimensão ela está simbolizada no jejum vocês sabem que o jejum muitas vezes ele provoca certas dúvidas em nós ainda porque a prática do jejum não sendo uma prática comum nós praticamos o jejum ou o discurso do jejum ele aparece nesse tempo próprio da quaresma tanto na quarta-feira de cinzas como na sexta-feira santa nós somos convidados a poder realmente fazer o jejum e o jejum é a privação no caso do alimento é a privação de alguma coisa e dessa forma então nós iremos a partir dessa terceira dimensão entender o que o tempo da quaresma pode nos ajudar para poder viver melhor e mais profundamente a luz da nossa fé nós voltaremos logo mais com o programa conversa com o meu povo nós voltamos com o programa conversa com o meu povo pela nossa TV Nazaré falando sobre as orientações que nós podemos ter em base a própria palavra de Deus para esse tempo da quaresma que começa com a quarta-feira de cinzas e nós vivemos liturgicamente esse tempo das cinzas ou seja esse tempo e esse dia em que nós recordamos então a conversão a necessidade da conversão da nossa vida pela nossa própria fragilidade e que no evangelho que escutamos nós vimos três dimensões e orientações que podem nos ajudar vimos a dimensão o nosso relacionamento com os outros a partir da caridade e o nosso relacionamento com Deus a partir da oração e agora nós iremos ver um pouco esse relacionamento comigo mesmo como eu dizia no bloco passado então essa dimensão do jejum fala para nós e nos ajuda a poder compreender aquilo que são os nossos sentimentos aquilo que são aquilo que é a nossa identidade o que é o jejum? o jejum é a privação de alguma coisa no caso o jejum está bem ligado à questão do alimento então por exemplo na quarta-feira de cinzas na sexta-feira santa eu sou convidado a poder fazer jejum jejum total ou então jejum parcial para aqueles que tem restrições de saúde para que fazer jejum? o jejum ele serve para que eu possa sentir o que significa ser privado de alguma coisa você sabe que quando nós nos privamos de alguma coisa que nós sentimos necessidade nós sentimos falta nós sentimos falta o corpo ele reage nós reagimos e aí vamos atrás ou então essa necessidade me faz sempre lembrar daquilo que eu estou precisando de uma forma bem específica se por exemplo eu me privo do alimento eu constantemente vou lembrar de que eu preciso me alimentar de alguma coisa e aquilo vem constantemente na minha mente nesse caso então quando nós nos privamos do alimento isso significa dizer meus irmãos e irmãs que espiritualmente eu estou sentindo que com o pecado que me tira a graça de Deus a minha fé sente ou seja quando com o pecado eu me afasto de Deus quando com o pecado eu tiro esta graça e esta presença de Deus de uma forma consciente na minha vida então essa falta da graça de Deus vai realmente ser sentida na minha dimensão da espiritualidade na minha dimensão da fé é aqui que entra o desafio portanto de podemos pensar o relacionamento conosco mesmos por meio do jejum ou das orientações que a igreja nos dá por quê? porque hoje se nós por exemplo não sentimos falta de coisas consistentes nós podemos até mesmo deixar passar o que nós sentimos o que nós temos necessidade mas que não tanto faz falta ou que relativamente não seja de uma forma bem incisiva na nossa vida isso então me faz poder pensar na dificuldade que eu tenho hoje do jejum que apenas talvez é dito façam jejum na quarta-feira de cinzas façam jejum na sexta-feira santa mas não se explica o porquê se deve fazer jejum e aqui então meus irmãos e irmãs a dimensão do jejum é justamente isso então o fato de sermos privados de alguma coisa sentimos falta a partir dessa necessidade e dessa forma nós temos uma centralidade ou seja pensar constantemente naquilo que eu sinto falta e querer buscá-lo na simbologia religiosa portanto espiritual isso significa dizer que quando a graça de Deus me é tirada eu então sinto necessidade na minha fé eu sinto necessidade de Deus eu sinto necessidade dessa presença dele na minha vida que eu conscientemente afastei e daí então a gente agora pode ter mais facilidade de poder pensar nessa dimensão da quaresma o meu relacionamento comigo mesmo meu relacionamento comigo mesmo ou seja nesse relacionamento comigo mesmo quando alguma coisa me é tirado e que eu sinto falta como eu me comporto diante disso como eu me comporto essa dimensão meus irmãos e irmãs ela é muito interessante e ao mesmo tempo também é um grande exercício espiritual para a nossa própria vida como eu me comporto diante de uma privação mas essa pergunta diz respeito também aquilo que eu sinto como eu posso me conhecer mais a partir da privação que eu tenho de alguma coisa você sabe que quando a gente tem tudo à disposição a gente não sente necessidade e não sentindo necessidade a gente pode ter atenção a várias outras coisas mas quando nos é tirado alguma coisa ou nós nos privamos de alguma coisa nos é provocar os sentimentos e esses sentimentos fazem com que nós possamos entender uma outra dimensão um outro lado da nossa identidade que nos faz conhecer melhor nos faz conhecer melhor então nesse ponto de vista se completa agora as três orientações que nesse tempo da quaresma nós somos convidados a poder justamente viver ou seja a dimensão do meu relacionamento com Deus portanto a vida de oração o meu relacionamento com os outros a dimensão da caridade o meu relacionamento comigo mesmo a dimensão do jejum nesse tempo da quaresma então nós somos convidados a poder rever esses nossos três relacionamentos é por isso que a igreja ela nos orienta para que nós sejamos sóbrios na liturgia sejamos sóbrios no nosso modo de comportar não fazendo muita festa por quê? porque nós somos convidados a poder olhar nesse tempo da quaresma para nós mesmos não tendo nenhuma outra distração é daqui que aparecem então os famosos propósitos de quaresma os propósitos de quaresma então são aqueles propósitos que me fazem identificar aquilo que eu preciso me exercitar nesses 40 dias o tempo da quaresma meus irmãos e irmãs é um tempo de deserto nós sabemos que o número 40 na bíblia ele tem uma simbologia muito interessante e várias recorrências do número 40 nós com o número 40 recordamos os 40 dias de dilúvio quando Deus com Noé forma uma aliança nós lembramos dos 40 anos que o povo de Israel atravessou o deserto para poder chegar até a terra prometida saindo do do Egito nós lembramos os 40 dias em que Elias atravessando o deserto ele chega até o monte Sinai e ali desculpa o monte Oreb e no monte Oreb ele tem um encontro com Deus e recordamos os 40 dias em que Jesus passa no deserto jejuando e no final dos 40 dias depois do jejum ele sente fome e ali então ele é tentado pelo demônio então vejam o número 40 está sempre relacionado a uma espécie de purificação ou de preparação o dilúvio por exemplo a simbologia que os palos da igreja interpretam é a simbologia da conversão a água a água purifica então a água nos 40 dias de dilúvio significa purificação da humanidade no deserto por exemplo nós percebemos então o que que na nossa vida nós vamos entender de uma forma bem incisiva essa purificação e preparação por meio da paciência e da própria geografia do povo do deserto nesse caso que atravessa até chegar a terra prometida e ali acontecem muitas coisas 40 dias em que Elias passa no deserto e nas dificuldades que ele sente ele até pede a morte devido as várias dificuldades que ele encontra e então significa dizer que dessa forma é uma espécie também de purificação para poder se encontrar com Deus e nos 40 dias que Jesus passa no deserto a preparação para a vida pública vocês sabem que logo depois do batismo Jesus ele vai para o deserto e no deserto portanto ele ali vive esse tempo de oração esse tempo que ele está sozinho com ele mesmo e no final depois ele é tentado pelo diabo então vocês percebem que tudo isso diz respeito que a preparação ou a purificação que o tempo da quaresma até hoje nos ensina e nos orienta para que nós possamos viver então meus irmãos e irmãs nós podemos pensar nesse tempo da quaresma nós ainda temos tempo nós ainda estamos na quarta semana da quaresma iremos viver a quinta semana a última semana e depois já entraremos na semana sana temos tempo de poder pensar nessas três dimensões da nossa vida a dimensão da caridade a dimensão do jejum a dimensão da oração e nessas três dimensões poder pensar como é que está o meu relacionamento com Deus como está o meu relacionamento com os outros como é que está o meu relacionamento comigo mesmo portanto que o Senhor nos ajude e nos ajude a ainda continuar esse tempo da quaresma em preparação e purificação para a grande festa da Páscoa do Senhor e que esta bênção de Deus nosso Pai possa chegar até você e que lhe dê realmente um bom tempo de quaresma para que dessa forma então o Senhor possa lhe iluminar e preparar o seu coração para que ele possa sempre estar que o Senhor vos abençoe em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Amém